Ei pessoal, eu estou aqui com o Jimmy, acabamos de renovar o seu pool. Jimmy, o que você acha do nosso trabalho? Esses caras são incríveis! Qualquer coisa que você lhe faz, eles fazem para você. E quando eles te dizem que eles vão estar lá, eles estão lá no tempo. E eles são ótimos pessoas para lidar com. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Acabamos de renovar o seu pool. Eu quero dizer... Mano Mano. Eu estou muito emocionante. Mano Mano. Mano Mano. Mano Mano.